Vou lembrar aqui ó, Revelação gravou, mas eu gravei do Xande antes, 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 antes eu gravei viu Rogério, gravei lá no sonhento Olha o Rogério aí Eu estou apaixonado, esqueci de ser namorado Quero ficar do teu lado pra ter, teu abraço e teu beijo pra mim Eu ainda não me ama, sei que você me ama E o coração diz que você me quer, mas o medo não deixa Vem pra mim, vem! Essa tortura! Nosso romance tem que se eternizar Eu quero a paz do teu sorriso Pra enfeitar É o paraíso É uma chance Eu quero a paz do teu amor 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 Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você sempre ligar Vem pra mim, não faz assim Eu amo o fim, nessa tortura Mas o romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero aqui, o teu sorriso pra enfrentar Meu paraíso, ter uma chance Não puxando até tentar, meu bem querer Preciso te amar, o seu amor me faz sonhar Belo do Cavaca, tava escrito assim no seu dedo sou eu Belo do Cavaca, como? Alô Marcelo Meu bem querer, meu bem querer Preciso te amar, o seu amor me faz sonhar Se eu te perder, não sei onde encontrar Um novo amor pro seu lugar Meu bem querer